Se eu tocar o sim na presença de uma freira, eu caso melhor isso. Entre as pedras e cai o cuscuz, o flop comigo. E a gente é recebido pelo bodegueiro. O bodegueiro tá aqui. Alô Campina Grande, avisa que eu cheguei, hein? Olha aí, estamos na Vila São João. Uma vila que foi caracterizada para receber os turistas aqui em Campina Grande. Ela é um dos atrativos da cidade, das pessoas que vêm pra cá se divertir. Uma vila extremamente estruturada, que remete a como eram as cidades antigamente, como era o São João de antigamente. E é isso que eu vou mostrar a vocês hoje, como tá o clima dessa cidade. Vim a caráter. Vou mostrar tudo isso a vocês, estacionamento, a estrutura toda. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. Então, meu áudio corretor nessa hora aí, eu vou dizer o que eu tava falando no vídeo. Isso aí é o estacionamento. Eles cobram R$10,00 pra entrar. O estacionamento é bem seguro, bem amplo, cabem muitos carros. Fica bem em frente à entrada principal, que eu vou mostrar na sequência pra vocês agora. Essa é a entrada principal que eu falei. Pra você entrar, você paga R$40,00 por esse dia inteiro. R$20,00 o preço do estudante ou R$25,00 o ingresso solidário, que é acompanhado de um quilo de alimento. Super fácil, muito tranquilo. O acesso é muito tranquilo, de verdade. O ponte, ó, passou, casou, vou até passar. Que mostra um pouquinho da estrutura, leva de um lugar a outro. Eles conseguem replicar como se fosse uma cidade do interior mesmo, entendeu? Tem o seu lago aqui, alguns restaurantes, um coreto bem ali, bodega, som. Vou mostrar tudo só pra vocês. O que eu tenho aqui é o idealizador. Obrigado pela sua honra. Vem aqui, são várias lojinhas que vão remetendo à estrutura de como era antigamente. Havia uma vila, na verdade. E olha que bacana como ela tá. Olha a estruturazinha da vila, como ela é bonita. Toda montadinha assim. E eles colocam assim, uma rural, um Ford, tá vendo? Pra as pessoas tirarem foto. E a vila é bem grande. Tem uma bodega, esse pico. Ah, é muito fotogênico. É muito bacana pra quem gosta desse clima de São João. Olha como tá bonito isso aqui. Ali em cima tem a apresentação de trio de forró. Vou já já lá mostrar. Normalmente as televisões estão fazendo transmissão ao vivo de lá. Porque eles botam um trio de forró pra fazer a transmissão pra os canais de televisão local. E aqui fica a vila propriamente dita, né? As pessoas circulando por aqui. Tirando suas fotos. Tem alguns lugares pra alimentação. Mas a gente vai entrar em cada bodega dessa aí. Vamos dar uma volta com calma. Tem uma igrejinha ali que eu vou já lá. Vou levar vocês. Passa por aí. Eu vou procurar ele. Mas por enquanto eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa estrutura. Da vila, de um modo geral. Ela tá muito bem decorada. Vocês podem ver eles em todos os lugares. Tem um capricho de deixar a decoração muito bem feita. O som tá alto. Porque tá tendo uma apresentação ali. O milho era desse jeito, ó. Você bota o milho aqui na pedra. Porque esse aqui é só cenográfico. Bota o milho na pedra. E gira aquela pedra. Na verdade é uma réplica de uma casa de antigamente, né? Isso aqui eles retratam bem. As paredes e meia-parede. Os quartos com luz. Até a vela tá acesa. Olha que bacana. Isso aqui você consegue reviver, literalmente, uma casa do interior. Na lateral da casa, você vê que eles conseguem remontar, fazer uma leitura de exatamente como era antigamente, ó. Como eu tava explicando ali no começo, isso aqui são duas pedras. Você gira essa parte aqui e bota o milho entre as pedras e cai o cuscuz, o floco de milho. Era feito assim antes. Como era feito a moagem antigamente, ó. Normalmente por tração animal ou tração humana, como o cara tá tentando ali fazer, mas deve estar atrapado. E aí o animal ou a pessoa fica girando essa engrenagem pra fazer moer a cana. Isso aqui tem muito lugar cinematográfico, inclusive tem uma mini igreja aqui, com as meninas aqui na frente. Elas não tão... Ó, eu vou te contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa. Essas freiras tão animadas. Essas freiras tão com cara de animada, viu? Essa aqui é a réplica de uma igreja de antigamente, é isso? É, a cabareta. Então eu vou pedir pra vocês apresentarem ela, só um minuto. Apresenta-me a Capelinha de Santo Antônio, por favor. Pode entrar. Só não tem, ainda, o Santo Antônio, mas tem todos os santos. Ué, a Capelinha de Santo Antônio é da Santo Antônio? Não tem Santo Antônio. Como é isso? Não entendo. Como é que mora? O Santo Antônio tá lá na igreja. Mano, pode ter que trazer isso aqui, porque é casal, mas como? É, e a gente toca o cidadão. Eita, menino! Pera aí que eu quero tocar esse sino também. Se eu tocar o sino, se eu tocar o sino, na presença, numa feira, tem o caso melhor aí, certo? Eu acho que é melhor. Então vamos tocar junto, pelo amor de Deus, ó. Se virar aí, bater até o sininho, e falar em sininho, tá naquela hora de você se inscrever no sininho. Ativar o sininho, aliás, pra receber as notificações. Aqui eles colocaram um serpentário, ó. Vou mostrar pra vocês, tem serpentes aqui, à exposição, pra quem quiser ver. Uma lojinha que vende mel, acho que pra apicultura. Vou mostrar aqui um pouco da estrutura. Serpentário, ó. Cobre e canelas. Ah, é isso aí. Aqui, isso aqui é o quê? Ah, aqui é uma iguana. Uma salamanta. Eu não sei onde ela tá. Tem só o couro dela aqui. E aqui, é o lugar que eles estão fazendo exposição de mel, da apicultura. Dentro do mesmo tema do interior. Aqui é a bodega do seu Kim, ó. É bem assim, quem já foi pro interior sabe o que eu tô dizendo. Vamos entrar aqui na bodega. E olha que maravilha. E a gente é recebido pelo bodegueiro. O bodegueiro tá aqui. E aí, tem o que de bom nessa bodega? Tá tudo exposto na bodega. A caracterização de uma bodega real, de como realmente ela era. O estilinguezinho, dos meninos. Tá tudo aqui, ó. Olha que bacana. Aqui tem um forró de Zé do Lago, ó. Parece que é aqui onde as apresentações realmente acontecem. É uma estrutura de restaurantes. Alguns abertos, outros não. Tá vendo? Churrasco, com mesinha estruturado pra você que tá vindo. Uma outra igreja muito bacana ali, ó. A igreja. Rodas gigantes. E uma área de evento maior aqui em cima, já eu subo. Ali tá tendo a apresentação de trio de forró. Com o restaurante. E a igreja ficou muito bonita. Mostrar aqui a vocês a estrutura toda. Tem até um padre. É a benção, padre. Rodas gigantes aqui, ó. É muito bonita essa vila. Muito arrozinha. Estando à disposição da cachaça do vale. Uhum. Tem um escritor e um poeta bem aqui. Eu acabei de pegar um pouquinho da fala dele. Eu vou mostrar aqui a vocês. Mas maravilhoso. Sensacional. 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 Você viu o escritor falando ali, não? Maravilhoso ele. Maravilhoso. Não só escritor, né? É um poeta também. Tentando ser resistente como tu, de ousado, foi nascer no Caliri. Onde nasce na foquilha a Juritim, onde não se vê quase um babassu. Pronto. Aqui é um lugar que simula o engenho. Aqui tem a cana-de-açúcar. O processo de boagem normal, como era antigamente. Com a sua estrutura mais arcaica, porque essa é impossível. Mas é extremamente original. Porque era assim que funcionava. Normalmente vigas largas. Com esse chão batido. Isso é muito característico do Nordeste mesmo. Aqui é uma casa de farinha. Que as mulheres estão descascando as suas mandiocas. Pra poder fazer já já. Pra poder fazer já já. As farinhas, beijus. Que vão sair daqui, ó. Vou mostrar quando ficar pronto. Ficar pronto, inclusive, eu vou comer. Sendo preparado aqui, ó. E elas estão aqui descascando. Ao vivo mesmo. Não é em cenário, não é nada. Já já sai. Bom, aqui a gente tem uma igreja principal. Que eu tenho mostrado qualquer um. Mas agora eu vou entrar nela. Pra mostrar que é cenográfica. Mas é muito bem feita. Você vê que tem muita família por aqui, né? Passeando. A igreja, a feira, o padre. Todo mundo aqui já na frente pra receber você. Vou mostrar. Eu vou passar mesmo pelo meio dos dois. Porque assim, eu já passo abençoado, né? Eu já passo abençoado aqui pelo meio dos dois. Você vê que é muito, muito bem feita. Muito bem feita mesmo a igrejinha. Restaurantezinho aqui. Bem estruturado. Serve bem todo mundo que vier pra cá. E aqui é onde tá tendo a estrutura de palco. Bem aqui, né? Mais a frente. Vou mostrar também. Só fica curtindo aqui de boa. O som talvez atrapalhe. Montega. Tem feijoada, caldo verde pra ser vendido. Tá vendo? Tom, dá um pava. Ó. Dá muita vontade de comer, pô. Oi! Participação especialíssima aqui. Diga aí para o pessoal, para se inscrever no canal, ativar o sininho. Como é? Me diga aí. Me diga aí. Inscrever no canal, ativar o sininho. Se inscrever no meu canal. Exatamente. Depois é para se inscrever no canal dela, porque esse canal vai sair. E é nesse clima aqui. Vai sair. Vai sair, ó. É um clima junino de família. É isso aí. É um clima de família aqui na Vila São João. Você tem filhos e quiser trazer para cá, tranquilamente. É bom para a criança? É muito bom para a criança. Nesse clima de São João, na Vila São João, as famílias continuam chegando por aqui. O lugar é bacana. Tem muita criança passeando. Muita decoração, comida típica, São João, forró. A galera circulando. É nesse clima que eu vou me despedindo. Ah, é. Eu vou me despedindo da Vila São João. Mas eu vou voltar. Voltarei por aqui depois. Se vocês quiserem, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha com quem está vindo para a Campina Grande. Mas saibam que esse não é o último vídeo de São João. Esse é o primeiro de alguns. Inclusive, hoje ainda, a gente vai para o Parque do Povo. Mostrar um pouquinho lá. Esse vai ser o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem até a próxima. Valeu, meu Nordeste! Não tenho mostrado ainda também. Tem essa área aqui para crianças ou um parque com comida, parque de diversão. Comida típica, ó. E a monga. A monga está aqui também. A roda é gigante, tira o álcool. Quando a noite vai caindo, também fica muito bonito. Olha isso! A roda é gigante, tira o álcool. A roda é gigante, tira o álcool.